Ah, puxa! Não, não, não! Espere, Huggy Wuggy! Não encosse em mim, por favor! Você é o Huggy Wuggy! Não, não, não! Olha! Estou chegando! O que é isso, Huggy? Vem aqui! É o desafio número um! Huggy, olha! Eu vou te encontrar! Vamos ver, Rosie! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao desafio da comida! E se vocês vencerem, ganharão a Poppy e a próxima vida! Vamos lá! Uau! Tão grande! Boa sorte! Rose! Acabei! Vamos entrar lá! Oh, eu sou sua maior fã! É! Jay! Desculpe! Eu sei! O que vamos fazer? Aí estão vocês! Precisamos de tudo isso! Estou pronto! Eu tive uma ideia! Oh, bola! É só a vencedora! Espere! Oi, crianças! Sei que vocês estão procurando isso! Vocês querem... Venham jogar esse jogo comigo! O que aconteceu? Então, vamos jogar! Eu tenho isso! O quê? Mais! Tem certeza? Pega esse bebê! Pega isso! Mais! Mais! Não é suficiente! O quê? Onde... Está... Eu sou um cozinheiro! Delicioso! Bolo para o professor! Onde estão vocês? Onde estão vocês? Onde estão vocês? O quê? Deve estar aí! Minha nossa! Está aqui! Sim! 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 O quê? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Pare, Hug! Sério? Essa é a verdadeira! Sim! O que você está fazendo? Entra aqui! Ah... Abra! Abra! Senha! Ah... Abra! Don't... Ah! 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 Senha! Ah! 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 Não, por favor! Minha pequena... Ufa! Você tá lá! Vou tirar essa máscara! Scott! Aham! Aham! Sou uma mulher! Sou destemida! Eu sou a... Fui eu! Sai já! Vou deixar a pele descansar! Aham! Scott! Já coloquei no meu TikTok! Ei! Vamos brincar! Você quer brincar de esconde-esconde? Sim! Sim! Aham! Um... Dois... E três... Quatro... Dez... Saia, saia, saia! De onde quer que você esteja! Oh! Encontrei! Ele está aqui! Está ficando estranho! Finalmente! Você está com medo da Huggy Wuggy? Não está? Ei! Quer brincar comigo? Não! Vem! Vamos brincar! Não! Ei! Pega! Eu disse não! Ei! Você quebrou a TV! Ah não! Ah não! Você está crengada! O que eu faço? Ela nem imagina! Ah! Eu sou uma ótima papá! Está aí no sono? Ah não! Cadê ele? Onde esse garoto pode estar? Cuidado! Cuidado! O que está acontecendo? Te peguei! Vá dormir! Vá dormir! Oh! Oh! Não! Oh! Oh! Legal! Legal! Eu vou me vingar! Scott! Aí eu disse, nossa, nem conta comigo! Claro! E eu fiquei tipo... Não! Ah, não! Ufa! Sim, eu tava tipo totalmente... Aham! Sim, então eu fiquei... Nada, nada, nada! Ah, não! Ah, não! Eu tô só malhando! Ah, bom trabalho! Ah, eu nunca desisto dos doces! Ah, ok! Ah, meus planos são sempre perfeitos! Ah! Ah, amor! Espera um minuto! Biscoitos? Scott, você tá em apuros! Ninguém vai me pegar! É tão bom! Poderia ser melhor! Claro! Tá bom, tchau! Ah! Chocolate! Scott! Então, oi! Como você tá? Sim, nem tá tão tarde! E você sabe que eu gosto! Quer se casar comigo? Sim, claro! Que ato! Tá tudo bem! Ei! Olha o meu traseiro! Fedorenta? É, cadê? Desculpa! Quem é esse atrás de você? Quê? Eu sinto muito! Por quê? Espero que não seja um problema pra você! Espero que não seja um problema pra você! Tá debochando de mim! Você vai pagar por isso! Por isso! Não seja tão malvada! Não seja tão malvada! Pintando! Pintando! Ah, não! Pintando! Pintando! Fala sério! Olha a minha pintura! Olá! Nossa! Que livro legal! Nada de telefone! Não me importo! Não me incomoda! Eu sei o que vai te incomodar! Não! Não me incomoda! Scott? Vamos fazer TikToks! Sim! Pessoal? Vocês são amigos? Eu trouxe um brinquedo novo! Sarah! Aaaaaah! Fogo! Vamos brincar! Todo dia a mesma coisa! Uau! 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 Ei, o que você tá fazendo? Me dê isso! Não! Tudo bem, então! Uau! 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 É pra você! Uau! Obrigada! Vamos ver um filme de terror! Não gosto de terror! Relaxa! É só um filme! Relaxa! Não tem nada assustador aqui! É! Não é de verdade! O quê? Espere! Veja! Calma! É só uma vassoura! Ah! Ah! É só a minha! Você tá maluca? Opa! O que vamos fazer agora? Ele não tá acordando! Ah! Isso é fácil! Ah! 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 Você tem uma irmã? Ah! Pra mim? Ah! Você não pode! Por favor! Olha! Unicórnio! Pode! Que mentirosa! Você nunca vai pegá-los! Eu quero! Eu vou pegar! O que é isso aqui? O que você fez? O que mais você vai fazer pra arruinar o meu verão? Boa noite, maninha! Turma bem, Sarah! Hum! Hum! Tem um monstro no meu quarto! Eu tô com muito medo! Você acha isso assustador? Vou te dizer o que é assustador! A escola é um lugar horrível! Ser adulto é terrível! E então há aqueles dias todo mês? E tudo isso está esperando por você! Hum! 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 A menstruação virou todo mês! Garota! Você está bem? Por mim! Hum! Isso não está bem! Uau! É só vez! Bom! Conto de fadas! Conto de fadas! Conto de fadas! Certo! Era uma vez! E aí, Luna, acorda! Por que tão cedo? Hoje é domingo! Ah! 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 Cadê meus absorventes? Ah! Sarah! Você viu meus... Hã? Absorventes? Ah! O que eu achei! Só pode ser brincadeira, né? Ah! Obrigado.